Da casinha, da casinha, o que eu fiz aqui? Eu tenho aqui todos os meus elementos, eu tenho o chão, está vendo? Chão, eu tenho o astro aqui, que é uma bola pintada de amarelo, o fundo que está com o azul claro, certo? Eu tenho a casa aqui, que essa casa aqui não foi eu que desenhei, eu vim aqui na comunidade do Figma e digitei house, casa. E tem vários arquivos aqui, olha ele aqui que eu copiei. Cliquei aqui, cliquei em duplicar, ele me trouxe a casa, peguei lá a casinha do cara e coloquei para cá, está aqui a casinha. É um vetor, consigo editar aqui, consigo mudar a cor, consigo mudar bonitinho aqui as coisinhas, olha as cores aqui, consigo mudar exatamente o que eu quiser aqui. Um vetor, está dentro de um grupo chamado casa. Máscara Lua, olha aqui, ó. Máscara Lua é uma bolinha que está na mesma cor do fundo, ok? É uma bolinha que está na mesma cor do fundo e está aqui para o sol. E estrelas é um grupo que está dentro da casa 1, do frame casa 1, só que é um grupo que está aqui acima, que eu não quero que eles apareçam. Por quê? Eu quero que eles façam essa animação de descer. Então, eu vou botar aqui, seguro o Shift com o A7 no teclado, vou puxar um pouquinho mais para cima. Aí. Ok? Casa 1, então, está feita. Dupliquei. Vou fazer a Lua aqui para você ver. Casa 1, vou duplicar. Ctrl D, chamar de casa 2. Primeira coisa, vou mexer aqui no fundo, vou botar aqui uma cor mais escura, um azul mais escuro. Vou mover aqui o meu astro, né? Que é o mesmo nome. Vou botar para cá, vou pintar ele de branco. E vou agora mover isso aqui para cá. A cor dele vai ser a mesma cor de um fundo. E vou aumentar, ó. Para criar essa meia lua aqui. Vou botar ele aqui em cima. E o estrelas, olha só. Seguro o Shift, setinha para baixo do teclado. Puxei aqui, ó. Vou botar isso para cá. A casa, para dar o efeito de escurecer na casa. Olha aqui, cliquei no componente aqui. Vou começar a escurecer um pouco as cores, ó. O telhado, vou botar um tom de verde mais escuro. Clicar aqui nas cores, ó. Esse tom de verde aqui, vou botar mais escuro. Esse aqui mais escuro ainda. Tá? Os laranjinhos aqui, ó. Escuro. Esse daqui vai para o escuro. Ok? E agora basta animar. Casa 1, protótipo, clica e puxa, ó. Ligou para cá. Ok? Eu quero que quando clicar, ele faça um Smart Animate aqui. E eu vou botar o Easy Out. Tá? Vai demorar 3 segundos para poder colocar. O Casa 2, eu vou puxar, ó, para o Back. Olha aqui, vai voltar. Então vamos ver, ó. Flow 3, clicou. Letra Z, para poder caber tudo na tela. Ó, clicou, ó. Olha aí. Clicou, volta. Clicou. Ok? Bacana? Entenderam como funciona? Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos. Te vejo nos próximos conteúdos.